Agora com a Vivi Ort, por favor, dá uma volta que esse look tá algo. Vivi, pra quem não conhece, é uma super top model que agora tem um outro projeto que é uma DJ de, assim, ponta. Música eletrônica. E conta da dupla que você tem, quem não conhece? Bom, o Ella Beats é um projeto de música eletrônica que eu tenho com a Pietra Bertolazzi, que já é... Que é uma pessoa super influente aqui de São Paulo, pra quem não conhece, é linda. E já é DJ e produtora há quatro anos, né? E ano passado a gente teve a ideia de formar a dupla e começar com esse projeto de música eletrônica e eu tô amando. Quem me conhece sabe que eu adoro uma banda. Nossa, ela é boa. Sempre tava ali no meio e pra mim tá sendo uma realização. Agora eu quero mostrar uma coisa que a Playboy não mostrou. Eu vi que você tá com o braço cheio de tatuagem e isso não tinha na revista. Conta. Gente, olha, tem vários rabiscos. Eu amo na Playboy quem viu. É... Já tinha várias. É... E ano passado eu comecei a me tatuar mais ainda. E essa aqui foi minha última, ó. Meu passarinho, que é um símbolo de lutador, né? Os lutadores ingleses faziam esse passarinho na mão, que é o mandorinha, simbolizando a força e a luta que eles tinham pelo trabalho. Você contou que seu look é inspirado nas águas do Brasil do Oeste, mas você também tem os pássaros. Você vê como você tá completa? Tem flor. Tem flores. E aqui o símbolo, ó. Do Ella Beats. Pra quem ainda não conhece. Tchau, 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 tchau.